Os pais que chegaram a Trindade há um mês com a Isla nos braços para conhecer os avós vão voltar para casa em Porangatu com um vazio no peito. Nesta quarta-feira, o corpo da bebê de apenas cinco meses foi sepultado no cemitério municipal de Trindade. Os abraços dos parentes confortavam a mãe da criança, mas nem de longe eram capazes de diminuir a dor da perda precoce. Hoje, infelizmente, vocês acabaram de sepultar sua única filha, uma filha que você esperou muito. Como está esse coração? Está apertado, destruído, mas eu vou ser forte porque eu quero justiça por ela, então eu vou segurar essa barra e quero saber realmente o que aconteceu. A Isla Helena Souza Lopes foi diagnosticada na UPA de Trindade na última sexta-feira com a doença mão-pé-boca. Segundo a mãe, apesar de estar com febre, a menina estava bem e só piorou depois de receber uma injeção de dipirona intramuscular. Na sexta-feira, ela chegou com apenas umas feridinhas na boca e ela foi diagnosticada com pé-mão-boca pela doutora Fernanda. Ela solicitou alguns remédios para tomar em casa, inclusive soro, para ela tomar também, porque ela estava desidratada, não estava mamando direito, e solicitou um soro com antipirona no soro, por causa que ela estava com febre. Só que devido não ter achado veia, a enfermeira que aplicou a injeção nela foi no consultório da doutora pedir permissão para aplicar a intramuscular. A doutora deu permissão e ela aplicou a injeção intramuscular. Ela saiu feliz dali, saiu alegre, estava brincando com ela. Ela estava com febre, mas ela estava sorridente. Então, tipo, eles destruíram a minha vida. Eu achei muito estranho, porque o certo seria mais para baixo. Eles aplicaram muito em cima, aplicaram praticamente nas costas dela. Eu achei muito errado na parte dela. Tempo depois da aplicação que ela começou a esboçar uma reação mais diferente ali? No sábado, no outro dia. No outro dia, na injeção, já estava com pulso, estava avermelhada, ela já estava reclamando, estava chorando muito de dor, estava com febre, a febre já tinha aumentado, estava sonolenta. Então, eu peguei e levei ela novamente lá. E lá eles pegaram e solicitaram mais remédio. E solicitaram a gente pegar e apertar o local, fazer compressa de água. Passou um monte de remédio para ela tomar, só que eles não pediram um exame de sangue. Se eles tivessem feito o exame dela, a gente realmente ia saber o que ela tinha. A gente ia tratar e ela poderia estar aqui com a gente. A família é suspeita de erro médico e negligência. Um boletim de ocorrência foi registrado na Polícia Civil. O corpo de Aisla já estava sendo velado na terça-feira pela manhã, quando o Instituto Médico Legal precisou buscá-lo para a realização de exames. O velório foi retomado às 10 horas da noite, ainda de terça. A delegada do caso aguarda os laudos do IML e já intimou a equipe médica que participou do atendimento a bebê na UPA. Eu já requisitei para o diretor da UPA, todos os profissionais que tiveram contato com essa vítima, para que a gente consiga entender desde o princípio, contextualizar todo o atendimento que foi destinado a ela. Desde ali na sexta-feira, dia 4, dia 6 também. E em dia 7 já era uma outra equipe plantonista. Então eu estou aguardando essas informações que serão prestadas pela Secretaria Municipal de Trindade. Depois da morte de Aisla, uma outra família denunciou a UPA. A mãe do Charles Souza, de um ano e três meses, disse que o filho morreu em maio deste ano, depois de receber uma injeção no glúteo. O menino foi diagnosticado com uma infecção de ouvido sem passar por nenhum exame. Como o ouvidinho dele estava parecendo que estava saindo uma secreção, ela deduziu por ela que seria uma infecção de ouvido. Só que se ele estava com uma infecção de ouvido, como que uma médica pode se dizer formada, não pede um exame de sangue para saber se essa infecção chegou no sangue da criança. Nós temos acesso aos laudos, aos receituários e prontuários da criança. Ela teve ingresso na UPA no dia 8 de maio com um paciente ficha verde, um paciente que não estava em estado grave. Todos os procedimentos que poderiam ser adotados naquele momento, ele foi adotado. Posterior, ele deu entrada já na sala vermelha com um quadro agudo, um quadro grave. Todos os procedimentos necessários foram realizados. A conduta médica, nós não podemos adentrar dela, vai do profissional. Mas recebendo o laudo do SVO, nós estaremos tomando as medidas necessárias. A Secretaria de Saúde de Trindade disse que abriu uma sindicância interna na UPA para apurar o ocorrido e que já afastou enfermeiros e médicos envolvidos no atendimento à aísla. O secretário da pasta, Gustavo Queiroz, também afirmou que está contribuindo com as investigações da Polícia Civil. Já estamos, junto com a Polícia Civil, entregando toda a documentação necessária para que seja averiguado o caso. Nós precisamos avaliar agora, esperar sair ao lado, tanto do SVO quanto do ML, que foi acionado pela família, para que nós possamos adotar essas outras medidas necessárias. Nós já implantamos ali dentro da nossa UPA, o Núcleo de Educação Permanente, onde nós vamos fazer uma ação contínua de requalificação com todos os nossos profissionais, para que eles possam ter a pedidão necessária dos casos que chegarem. O secretário de Saúde diz que cabe ao médico avaliar se é necessária a realização de exames. Sobre o medicamento ter sido autorizado para ser aplicado no músculo, Gustavo diz que a prática é comum. Essa injeção pode ser aplicada tanto a intravenosa quanto a intramuscular. Agora nós vamos avaliar se o local foi adequado, se teve um erro de uma conduta da profissional, para que nós possamos tomar as medidas. Nada vai acabar com a dor que eu estou sentindo, mas eu vou lutar até o final. Eu vou lutar por ela. Eu quero saber o que aconteceu com a minha filha. Quem fez isso com ela vai pagar. Vai. Eu não vou ficar em paz enquanto eu não ver a minha justiça sendo feita. Eu não vou.